Destaques para esta edição, a FICTOM abriu portas em Tondela, é para visitar-se até domingo. A Câmara de Viseu serviu mais de 500 mil refeições nas colas no ano passado. Este ano letivo é para manter. Balflora quer reunir com o Secretário de Estado das Florestas para discutir os prejuízos causados pelos incêndios na região. Taça de Portugal chega no fim de semana para a segunda eliminatória. Há cinco equipas de Viseu que lutam por se manter na competição. Bem-vindos ao Diário da Estação. A FICTOM, a Feira Industrial e Comercial do Conselho de Tondela, está de portas abertas para a edição deste ano, que vai decorrer-se até domingo. São quatro dias para mostrar as potencialidades económicas, culturais e sociais do Conselho. Mesmo com contenção nos gastos, a organização está convicta que conseguiu organizar um evento de qualidade. Será mesmo o melhor de sempre, na opinião de Carlos Marto, autarca de Tondela. Música, gastronomia, artesanato. A FICTOM volta a mostrar a quem visita o que de melhor há e melhor se produz no Conselho de Tondela. Na música, pelo palco da FICTOM, passam nomes como o José Malhoa, Carminho, Buraco São Sistema e os Azeitonas. A Câmara de Viseu vai continuar com a distribuição de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo. Numa altura em que as crianças estão de regresso às aulas para mais um ano letivo, a Câmara de Viseu lembra que, durante o ano passado, foi servido um número significativo de refeições. Foram mais de 528 mil, segundo os números agora conhecidos, com autarquia a suportar grande parte dos custos. Complementado com o serviço de refeições, manteve-se a disponibilização do leite e de peças de fruta na chamada campanha da fruta escolar. Tendo já apresentado a candidatura para novo ano letivo, a Câmara de Viseu diz esperar uma boa receptividade por parte da comunidade educativa na distribuição da fruta escolar, a pensar assim na introdução de bons hábitos alimentares para as crianças. Nos últimos anos, o fornecimento e a distribuição da fruta na escola foi da responsabilidade cooperativa dos fruticultores da Béria Alta, a quem foi adjudicada por concurso público a prestação deste serviço. A Balflora, o secretariado dos Maldios do Distrito de Viseu, quer discutir com o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural os prejuízos causados pelos incêndios florestais. Conselhos como os de Viseu, Mangualdo, Nelas e Tondela foram muito afetados. Agora é tempo de contabilizar prejuízos e levar depois os números ao secretário de Estado. Apesar de admitir que a seca extrema contribuiu para estes fogos, a Balflora responsabiliza também o governo pelo que considera a falta de uma política efetiva na prevenção dos incêndios e na proteção da floresta por parte do Ministério da Agricultura. A Balflora lembra que o movimento associativo por várias vezes reclamou apoios para a prevenção dos incêndios e a proteção florestal. Agora, reclama do governo, um levantamento rigoroso dos prejuízos causados, a retirada urgente, mas a preço justo, da madeira ardida e a indemnização dos prejuízos que foram causados aos compartos dos baldios e a milhares de produtores florestais, pode ler-se num comunicado emitido por esta associação. No desporto, a Taça de Portugal em Futebol tem este fim de semana a sua segunda eliminatória. Nesta fase já competem as equipas da Liga de Honra. O Tondela joga sábado no Algarve frente ao Lagoa, partida às 4 da tarde para ouvir com relato na estação diária. Contas antigas para saldar entre estas duas formações, depois dos Tondelense às duas épocas terem caído na Taça de Portugal precisamente frente a este adversário. Quanto às outras equipas de Viseu que ainda sobrevivem na prova, trefa difícil para a Académico de Viseu e Sinfãs vão medir forças com equipas da segunda liga. O Académico joga no Fontelo domingo às 4 da tarde frente ao Portimonense. Mais um jogo com relato integral na estação diária. José Sinfãs também não terá vida fácil na deslocação à Serra da Estrela para afrontar o Sporting da Covilhã, também equipa da segunda liga. Penalva de Castelo e São Pederense, que ficaram isentos na primeira eliminatória, jogam em casa este domingo. O Penalva recebe o Peniche e o São Pederense defronta o Sacavenense. E aí o Testação